Item 19, processo 48.558.76, 2014-41. Requerimento administrativo interposto pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. com vistas à recontabilização de energia referente ao ano de 2014 em razão de decisão judicial obtida pela Abragel a favor de empreendedores do Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica relativa ao GSF de 2014. Complementação da decisão ocorrida na 28ª Reunião Pública da Diretoria ocorrida no dia 2 de 8 de 2016. Diretor relator, doutor José Jorosa. Tem algum... Tem pedido de sustentação oral. Tá. É porque, na verdade, isso daqui é só uma complementação. Isso daqui já foi decidido, né? Então é só uma complementação da decisão. Eu não tenho nada. Eu só vou acrescentar aqui no voto, no relatório. Eu vou ler o item 3. Na mesma data... Bom, eu vou ler o relatório, não custa nada. Em 2 de 8 de 2016, a diretoria apreciou o requerimento administrativo interposto pela Eletrobras em razão de decisão judicial obtida pela Abragel. Na ocasião, a diretoria decidiu determinar a CCA o processamento de recontabilização dos meses de janeiro a dezembro de 2014, de modo a recompor a conta do Proinfo administrado pela Eletrobras dos valores financeiros depositados em juízo em virtude da decisão liminar favorável aos empreendedores do proíbe relativo ao fator de ajuste e mecanismo de relocação de energia obtida pela Abragel. E, na mesma data, a CCA alertou que, embora o texto do voto não deixe dúvida, o dispositivo deveria explicar que o impacto ficará restrito no integrando a MRE para o período em discussão, ano 2014, e que o processamento da determinação da CCA se dará via mecanismo auxiliar de cálculo. Posteriormente, a CCA arguiu esta agência quanto à forma de operacionalização da referida decisão em virtude da existência de diversas decisões liminares vigentes que isentam os agentes do MRE, do impago de decisões judiciais e dos processos que a eles não sejam parte em relação ao GSEF, independente da data de sua prolação. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Leonardo Santana, presidente da Abragel. Bom, antes de tudo, boa tarde a todos. Eu agradeço a oportunidade que a ANEL sempre abre para que o público possa se manifestar e possa colocar suas posições. pela primeira vez representando a Abragel nesse fórum. E, na verdade, a ideia que eu trago é, na verdade, poder contribuir na decisão a ser tomada, ou a decisão que está em discussão sobre esse processo. Deixa eu ver se eu consigo me entender aqui com o passador. Então, vamos lá. Bom, o primeiro ponto que eu entendo que vale a pena ser trazido em pauta é que, até na nota técnica, na discussão, estavam se tratando dos valores originalmente solicitados na ação, que é, por conta de ser um pedido relativo ao GSEF de 2014, o valor original realmente era dos 307 milhões que eram tratados na nota técnica. O que aconteceu ao longo do tempo é que vários dos empreendedores que fazem parte da Abragel, eles, cumprindo a resolução normativa de 1884, para que pudessem repactuar o GSEF, ou repactuar o risco hidrológico no ambiente regulado, eles abriram mão de suas ações. Apesar da ação não ser diretamente vinculada à discussão sobre o GSEF, a partir de 2015, a repactuação, se entendeu que poderia prejudicar essa repactuação se a ação fosse mantida. Então, a informação que nós temos ali é que, dos 42 associados originalmente da Abragel, que estavam protegidos para se eliminar, 32 repactuaram. Portanto, o valor que nós estamos discutindo, ele caiu desse original 307 milhões, que foi colocado logo ali no começo, para o valor de 82 milhões. Então, a situação que foi até trazida pela Eletrobras, apontada que ela não teria recursos para cobrir os 307 milhões, na verdade, nós estamos falando de um valor bem menor do que esse. O segundo ponto que eu gostaria de trazer, na verdade, como contribuição, e para a gente pensar até sobre a ótica dos empreendedores, é sobre a forma como se foi proposto o rateio desse valor entre os agentes do MRE. Então, para que a gente possa ilustrar, sei que todos já estão cansados, vou tentar ser breve, mas vou tentar ilustrar com uma história. Então, nessa história, a gente tem um sujeito que foi convidado para almoçar no restaurante de um amigo dele. Seu amigo, quando viu ele entrando no restaurante, ficou muito feliz que ele pôde comparecer ali e resolveu que aquele convidado não pagaria a conta daquele dia. Até aí, tudo bem, ele é o dono do restaurante, ele está ali estabelecendo as regras. E aí, começaram a pensar, poxa, mas como é que a gente vai fazer para que essa conta seja paga? E uma das propostas que circulou foi, vamos fazer o seguinte, vamos ratear o custo dessa mesa entre todos os garções. Vamos tirar do serviço deles esse valor e aí a gente consegue alcançar esse valor original. Mas vamos manter a conta ali do garçom que está atendendo a mesa do amigo para que ele se mantenha motivado. O problema é que mesmo esse garçom que estaria motivado por receber plenamente o seu serviço, ele também atende outras mesas. Então, de certa forma, ele estaria pagando pelo seu próprio serviço. Então, tentando traduzir essa parábola aí para o nosso caso, obviamente que o que está também em discussão é essa forma de rateio, como vai ser pago a conta, que a Eletrobras tem essa disputa com os agentes que ainda mantêm a liminar ali a gente que eu estou representando pela Abragel. E existe a discussão dessa forma de rateio. E, obviamente, considerando que os garções são os participantes do MRE, essa forma de rateio ou a proposta de rateio não parece ser a mais adequada, pelo menos do ponto de vista desses empreendedores. tanto os outros empreendedores do MRE não virão como, sendo sua responsabilidade, cobrir aquele valor adicional, tanto os próprios empreendedores que fazem parte dessa ação, fazem parte dessa liminar, eles também têm outros empreendimentos pertencentes ao MRE. Então, em última instância, a decisão que seria para protegê-los faria com que eles tivessem que pagar também a sua própria conta ou uma decisão que lhes foi favorável. Então, o que nós vemos é que nós precisamos discutir mais a fundo. Foi até o primeiro movimento que a Abragel propôs, foi que a gente pudesse conversar mais a respeito. Primeiro, porque os valores precisavam ser atualizados, existe uma parcela expressiva que não está mais em discussão. E a outra forma é justamente o critério de rateio. Nós entendemos que, assim como os garçons do restaurante, os participantes do MREs estão prestando um serviço e atendendo aos consumidores. Então, sem querer ocupar mais tempo, esse era o ponto de vista que nós queríamos levantar para essa discussão chegar a um ponto de acordo. Ok? Obrigado a todos. Como a Procuradoria já se manifestou e isso daqui é apenas uma complementação, Então, nas suas ponderações, a CCA alega que, para o personalizar a decisão proferida pela ANEL, haveria a possibilidade de reter o impacto financeiro entre todos os participantes do MRE, independente da existência de liminares ou apenas entre os agentes sem cobertura de liminares e incentivas. Diante da dificuldade de se alcançar de forma imediata o objetivo de recompor a conta Proinfa, diante de tal cenário de judicialização, encaminho por complementar a decisão da diretoria ocorrida no dia 28, aliás, na reunião do dia 2 do 8 de 16. Para tanto, recorro ao parágrafo único do artigo 12 do decreto 5.025 de 2004, que determinou que, até 30 de outubro do ano anterior ao da sua vigência, o plano anual do Proinfa deverá ser encaminhado pela Eletrobras ANEL para homologação, bem como o seu artigo 13, que definiu que a ANEL até 30 de novembro de cada ano com base referida ao plano, calculará e publicará em resolução as cotas de energia e o custeio do programa. Assim, no mérito encaminho pela manutenção dos termos da decisão supermencionada, sobrestando, contudo, a sua operacionalização por parte da CSE até 30 de novembro de 2016, data em que a agência conhecerá com maior precisão a quantidade de agência ainda protegida por decisões judiciais relativa ao GSF. Caso até esta data o entendimento quando as dificuldades de alocação dos custos da ação na judicial da Bragel, as demais usinas do MRS se mantenha, a diretoria terá a oportunidade de reavaliar nessa decisão da publicação das cotas de energia e de custeio do programa para 2017. Então, pelo exposto considerando consta do processo, voto por determinar que a CSE é a adoção de providências operacionais via MAC para os efeitos financeiros referentes aos meses de janeiro e dezembro de 2014, oriundo da decisão de minar favorável aos empreendedores do programa do Proinfo relativa ao fator de ajuste do mecanismo de relocação de energia o MRE GSF obtido pela Bragel seja assumido pelas usinas hidrelétricas participando do MRE conforme regra de comercialização elétrica atinante a esse mecanismo e sobrestar a personalização desse item 1 por parte da CSE até 30 de novembro de 2016 dado limite para a publicação das cotas de energia e de custeio do Proinfo para 2017 esse é o voto senhores em discussão em votação eu voto por complementar a decisão anterior nos termos do voto apresentado pelo relator eu voto com o relator também acompanho o relator então proclamo que a diretoria da ANEL decidiu por determinar a câmara de comercialização de energia elétrica CSE a adoção de providências operacionais via mecanismo auxiliar de cálculo para que os efeitos financeiros referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2014 oriundos da decisão liminar favorável aos empreendedores do programa de incentivo às fontes alternativas de energia elétrica Proinfo relativo ao fator de ajuste do mecanismo de realocação de energia MRE obtida pela Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa a Bragel sejam assumidos pelas usinas hidrelétricas participantes do MRE conforme as regras de comercialização de energia elétrica atinentes a esses mecanismos e por sobrestrar a operacionalização do item 1 por parte da CCE até 30 de novembro de 2016 data limite para publicação das cotas de energia e de custeio do Proinfo para 2017 solicito que o secretário chame o próximo item de pauta do